Olá pessoal, eu sou a Danila, gerente do VemViewer. Muitos de vocês já me conhecem, já negociaram comigo e eu estou aqui para responder algumas dúvidas das pessoas que têm deixado suas perguntas aqui. Bom, a primeira dúvida que eu vou esclarecer é sobre as diferenças entre as duas versões do VemViewer, Flex e Vision 2. Mas antes de falar das diferenças, eu vou explicar sobre as semelhanças dessas duas versões. Ambos versões, eles permitem visualizar os vasos até 10mm de profundidade. E essa imagem é projetada sobre a pele em HD, em alta definição, em tempo real e através de uma luz LED. Ou seja, não há nenhuma contraindicação dessa luz, nem para o paciente, nem para o profissional de saúde. Os dois equipamentos, portanto, têm a mesma qualidade da imagem projetada. Funcionam tanto na bateria quanto na energia, são bivolt automático. Os dois também têm um sistema de captura de imagem que permite registrar e armazenar a foto daquela imagem projetada sobre a pele. Essa imagem fica armazenada no cartão interno USB e via cabo USB pode se transferir essa imagem para um notebook, para um computador, para que fique registrado no prontuário do paciente, caso seja necessário. Bom, o VemViewer Flex é a nossa versão portátil. Ele é um equipamento leve, pesa apenas 730 gramas e é a versão ideal para aquele profissional que precisa se deslocar com equipamento. Então, se você atende mais de um consultório, trabalha em mais de uma cidade, quer levar o equipamento para o centro cirúrgico, o Flex é a versão ideal. Ele pode também ser acoplado em um pedestal com ajuste de altura e rodas, né? Que ajuda bastante, dá muita praticidade na hora do procedimento. A projeção da imagem do Flex sobre a pele é na cor verde. O VemViewer Vision 2 é um equipamento, peça única, inteiro. Ele é um equipamento mais robusto, possui um braço biarticulado, de longo alcance e ultra flexível. Então, o grande diferencial do Vision 2 é esse braço que permite que você, durante o procedimento, enquanto você está lá com outros equipamentos, como laser, com ultrassom ou fazendo esclero, você consegue posicionar ele muito fácil. E o equipamento não precisa ficar próximo do profissional paciente, porque o braço de longo alcance permite isso. Então, você consegue percorrer toda a extinção do corpo do paciente. O Vision 2, além de projetar na cor verde, como o Flex projeta, ele projeta também nas cores amarelo e branco. Então, você tem mais duas opções para se adaptar a tons diferentes de pele. Independente da versão que você escolher, Flex ou Vision 2, tenha certeza que você está investindo na melhor tecnologia de realidade aumentada para visualização de vasos, que é disponível hoje no mundo. Então, fique à vontade para escolher a versão que mais se adapta às suas necessidades. Então, fique à vontade para escolher a versão que mais se adapta às suas necessidades.